E se eu te falar que agora é possível ter um CRM de funil dentro do WhatsApp? Mantenha o seu WhatsApp organizado e aumente as suas vendas movendo conversas através do CRM de funil em tempo real. Nunca perca um prazo novamente. Mova cards, agende mensagens, crie scripts, faça transmissões e acompanhe o progresso do seu time de vendas. E mais, gerencie o relacionamento com seus clientes de maneira eficiente com diversos módulos e recursos extras. Com o Chat Center você pode organizar seu fluxo e parar de perder vendas.